Sim. Bom, doutor, continuamos então com a nossa conversa. Então é importante essa vida saudável das pessoas para que possamos ter um coração saudável por aí. É, evidentemente, alimentação e exercícios são fundamentais. São fundamentais. Agora, ajuda pelo menos a adiar ou realmente a diminuir a possibilidade. Agora, uma vida de acordo com a própria pessoa, o que é muito difícil atualmente. Sim. A pessoa tem que estar muito centrada em si, tem que ter uma boa experiência de introjeção, de conhecimento de si próprio, para poder estar centrada na sua vida. Porque hoje é uma vida de estímulos para todo lado, de amostras de coisas, de exemplos de serem seguidos que não devem ser seguidos na verdade, de lições do que é bom, do que é mal, com interesses outros que não sejam aquilo, interesses de venda, né? Então hoje é difícil você criar, desde pequeno, uma criança, com essa noção de que a vida talvez não seja aquilo que esteja aparecendo na televisão, que a vida tenha outras riquezas. A diferença entre você entreter o seu filho dando brinquedo ou estando com ele, estando com ele bem. É uma profunda diferença. Um é muito mais caro, ele vai ficar ali e não vai sair daquilo. Outro vai crescer, né? De uma relação não, sabemos estabelecer um vínculo de relação, um vínculo de afetividade. Ok, doutor. Ok, doutor. Eu quero agradecer muito a sua participação no programa Leda Prado. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada aos nossos amigos, o Eds, espectadores do programa Leda Prado. E vamos então à interatividade, se temos mais algumas frases, né? Vamos abrir a porta do nosso anunciante, que é a Casa Xaica, e vamos mostrar para vocês, amigos, como é a porta que vai ser fechada daqui a pouco no programa. Ok, Leda. O programa vai se encerrar, mas nós continuamos trabalhando. Agora, ele só não abriu aqui, então eu vou mostrar para vocês. Vamos mostrar então. Essa é a torta da Casa Xaica, que fica ali bem plena. A Casa Xaica fica na Rua Viscões Pirajá, 321 Itanema. 2267-3838 e 2287-8776. É isso aí, amigos. Não deixe de dar uma passadinha lá na Casa Xaica, que você vai encontrar coisas muito gostosas lá. E também no Rio Sul, Botafogo, né? É 2275-9490. Ou então, é rionsul.com.br. É isso aí, amigos, do programa Leda Prado. Por hoje é só. E nós vamos voltar no próximo programa, com muito mais arte, cultura, entrevistas com pessoas de sucesso. Mas antes do encerramento, ainda vamos... O Dr. Luiz Roberto Londres, ele vai deixar a sua mensagem. Dr., qual a mensagem que você deixaria para todo o planeta, para todas as pessoas que necessitam desse laço de amor, né? Que hoje as pessoas são tão competitivas, tão lindo umas às outras, né, doutor? Hoje está predominando tudo isso, né? É sobre o ano final, só. Exatamente. Então, vamos... Qual é a mensagem que o senhor, como médico, como pessoa sensível, como o senhor ver isso tudo, né? Porque é um querendo puxar o capete do outro, o outro... Enfim, o mundo está assim, né, doutor? As pessoas estão assim, né? Está havendo uma volta, aos poucos está havendo uma volta. Está havendo as pessoas que já chegaram ao seu extremo e começam a ver. Olha o nome do seu livro de novo, diz aí. Uma relação de amor quase perfeita. Pois é. Aliás, eu gostaria até, doutor, de presentear esse livro, né? É mais interessante do que como ter sucesso no negócio, ou como ter sucesso naquelas formas bobas que existem, que vendem tanto, né? Sim. Mas o que a gente vê hoje, cada vez mais, eu tive uma experiência que vai ser muito interessante, conversando com a psicóloga responsável pela Casa de Cultura da Rocinha. E ela me dizendo que ela tem poucos livros, e lá vão aquelas crianças, que o senhor aqui de baixo mal conhecem, e vão pedir Jorge Amado, vão pedir Machado de Assis. E aqui embaixo o pessoal fica lendo revistas de bobaginhas, né? De bobaginhas, é verdade. Então, começar a olhar que existe gente no ensino, que existe gente em outro lugar, gente atendendo, um call center que é aquela loucura de robotização das pessoas, a maldade que faz quando as pessoas trabalham no call center, em vez de deixarem ter uma interação mais humana, me irrita, inclusive, quem faz. Acredito que tenha chegado esse modelo a um limite, a uma fadiga, que a gente esteja começando a voltar. E é importante, então... Não sei se é forte mesmo, não, acho que é real mesmo. E o importante, então, é você fazer o seu laço de amor, né? A cada dia mais bonito, né? Então, é isso aí. Nossos agradecimentos a toda a equipe aqui da TV Rio.tv, e aos nossos amigos web-espectadores do programa Leda Prado, muito obrigada aos nossos anunciantes, aos nossos patrocinadores, a Mr. Dan Fauer, a Casa Chaica, o Grupo Lidador, a Caçula Tecidos, Kimiveste, enfim. E nós voltamos no próximo programa com muito mais arte, cultura, entrevistas com pessoas de sucesso. Se cada um de nós fazer a sua parte, com certeza nós vamos ter um Brasil melhor, com mais justiça social, com mais amor e mais paz. Então, o programa fica com essa mensagem de paz, amor e Deus no seu coração. E eu volto no próximo programa. Até lá, se Deus quiser e Ele adquirir. E eu volto no próximo programa.